Tem jogadores aqui que conquistaram até o mundial, jogaram na Europa e são ídolos de gigante no Brasil. Mas hoje vivem uma vida comum, como qualquer outra pessoa. Cara, o que aconteceu com eles é inacreditável e tipo... Bah, cara, é triste. Depois de muita gente pedir pra gente abrir novas vagas, a gente vai conseguir fazer isso. Só que agora é por um número muito menor de pessoas. Tudo porque na outra vez a gente não conseguiu dar atenção pro nosso próprio canal. Cara, teve meses que a gente fez quatro vídeos. Isso porque a gente tava respondendo todos os alunos individualmente. É como se fosse realmente uma mentoria. E o curso é basicamente nossas estratégias que a gente usa pra fazer milhões de visualizações no YouTube. Além disso, vocês vão ter o nosso número, vão falar diretamente comigo e com o Douglas. A gente vai divulgar o canal entre vocês com o nosso canal. Se vocês quiserem, vocês não precisam nem mostrar o rosto. Cara, se você tiver um notebook e um celular, já funciona. Enfim, a gente vai mostrar no link aqui embaixo todas as informações e quanto a gente ganha com o YouTube. O goleiro Bruno teve grandes passagens nos clubes brasileiros. Mas a mais marcante realmente foi no Flamengo. Cara, ele tinha uma carreira extremamente brilhante pela frente. Por causa de uma besteira, acabou jogando tudo no lixo. A queda dele começou quando ele foi condenado a 22 anos de prisão pela morte de Elisa Samutio. Enfim, esse crime repercutiu o Brasil inteiro. E inclusive, a gente já fez um vídeo de como ele tá vivendo hoje. Eu vou deixar o card aqui em cima. Bom, mas depois desse acontecimento e depois de tudo isso vir pra mídia, o Bruno passou de herói pra vilão. E acabou gastando tudo com advogados e processos. Então, tipo, cara, ele tava começando e ele tinha tudo, tudo, tudo pra dar certo. E já no começo de tudo isso, tudo que ele já tinha conquistado financeiramente, ele teve que gastar pra tentar se defender. E hoje, aos poucos, ele tenta voltar pro futebol. E recentemente, ele disse que as pessoas não deixam ele trabalhar. E ele até questionou, tipo, elas vão colocar pão na minha mesa? Isso porque, vou dar um exemplo aqui só pra vocês entenderem. Em janeiro, o operário de Várzea Grande, um time do Mato Grosso, desistiu de contratar o goleiro Bruno depois de protestos dos torcedores. E não só isso. Se eles contratassem o Bruno, provavelmente muitos patrocinadores iam deixar de patrocinar. E isso ia ser completamente inviável financeiramente. Então, ele perdeu essa grande chance pelo ocorrido lá atrás. Até que, em julho deste ano de 2020, o time do Rio Branco, do Acre, anunciou a contratação do goleiro Bruno. O anúncio foi feito pelo presidente do clube acriano, Neto Alencar, em uma rede social. E o time tá disputando, hoje em 2020, a Série D do Campeonato Brasileiro. E cara, hoje o Bruno tá sem dinheiro algum, comparado com o que ele tinha antes do auge dele. Cara, e pra quem não sabe, no dia do julgamento dele, ele tinha uma proposta gigante de um time da Europa. E realmente, esse é o sonho de todo homem que começa a jogar futebol, né? Que quer se tornar um jogador de futebol. Jogar em um time da Europa. A oferta era do clube da Rússia Zenit. Que faria dele um milionário aos 25 anos de idade. E essa proposta tinha sido recebida alguns dias antes da prisão do goleiro Bruno. A oferta pelo Bruno era de 8 milhões de euros. Cerca de quase 18 milhões de reais na época. E cara, o Flamengo tava muito feliz com o negócio. Mas aí, o nome do goleiro Bruno entrou nas páginas policiais. E aí foi o fim de tudo. E é realmente, né cara, um desfecho muito triste. Ele tinha tudo pra realmente tá voando hoje, né? Como vários outros jogadores da seleção brasileira. Mas... A Demir da Guia é um dos maiores ídolos da história do Palmeiras. Ele sempre foi um ícone e inspiração pra toda geração. Que infelizmente e por vários motivos não conseguiu resolver a sua vida com o futebol. E cara, hoje ele sobrevive com o dinheiro que ele ganhou como vereador de São Paulo. Ele nasceu em 1942, no Rio de Janeiro. E atualmente mora no bairro Perdizes, na zona oeste de São Paulo. E ele foi eleito vereador da capital paulista lá em 2004. Em 2014, ele concorreu ao cargo de deputado estadual por São Paulo. Mas, como ele não atingiu o número necessário, ele não foi eleito. E cara, ele foi um dos mais geniais meios campistas do futebol brasileiro de todos os tempos. E assim como o pai dele, ele começou a carreira no Bangu. E foi contratado pelo Palmeiras em 1961. E ele tentou se eleger novamente vereador de São Paulo pelo PHS em 2016, mas não conseguiu. Ele recebeu apenas 3.166 votos. E hoje, com 78 anos, ele vive com uma renda muito restrita. Comparado à expressividade, sabe, que ele tem nesse mundo do futebol. E cara, o grande negócio aqui também do Ademir, é que naquela época os clubes não pagavam tanto quanto eles pagam hoje. Só pra vocês terem noção. Pelé não ganhou tanto dinheiro quanto o Cristiano Ronaldo hoje, por exemplo. Porque hoje se paga muito mais. Então, ele ganhou sim um bom dinheiro na época, em relação a todo outro nível da população, né. Mas ele realmente não soube administrar. De repente, né, criar outros negócios, outros investimentos. Porque uma hora tu vai ter que parar de ser jogador de futebol. O teu corpo já não tem mais o físico necessário, né. A vida útil do jogador realmente é muito limitada. Então, tu tem que fazer a tua fortuna, mas tu também tem que saber investir. Porque ali na frente, tu vai ter que viver de outra coisa. O Vampeta é um caso à parte. Não é que ele esteja pobre, mas ele já passou muitas dificuldades na sua vida. Isso mesmo depois de ser jogador de futebol. Ele foi um dos grandes e polêmicos jogadores brasileiros que sempre gostou muito de gastar. Sempre pagando bar, cerveja pros amigos e pra fazer festa, sabe. E o velho Vampeta só conseguiu controlar a sua situação financeira nos dias de hoje. Depois que se tornou presidente do Grêmio Osasco ao DAX. E ele, cara, foi campeão de praticamente tudo. Copa do Mundo, Brasileirão, Paulista, jogou na Europa. E, cara, ele realmente fez tudo que grandes jogadores gostariam de ter feito, sabe. Gostariam de ter conquistado. E hoje, mais maduro, mais bem instruído, ele conseguiu resolver a vida dele. Mas nem sempre foi assim. Toda a sua fortuna como jogador foi, literalmente, por água abaixo. A partir do momento que ele começou a gastar dinheiro sem pensar no amanhã. Além dos exageros pessoais, ele costumava pagar festa, bebida, comida, tudo do bom e do melhor pros amigos e pra quem estivesse ali. E a reviravolta dele veio em fevereiro de 2010. Quando o Vampeta assumiu o comando técnico do Nacional, um clube da capital paulista, pra disputa da Série B do Campeonato Estadual. Mas, pouco tempo depois, ele se transferiu para o Grêmio Osasco Aldax. Um time da região da Grande São Paulo. Foi treinador e jogador e, atualmente, ele é presidente do clube. Como jogador, a sua terceira passagem pelo alvinegro paulista é pra se esquecer. Em meio a uma grande turbulência que o clube vivia. E o volante foi contratado pra ajudar o Corinthians no Campeonato Brasileiro. E, cara, ele não conseguiu. E, pior, viu o clube ser rebaixado pra Série B. Depois disso, ele assinou o contrato com o Juventus de São Paulo, pra disputar o Campeonato Paulista. Que também foi rebaixado no torneio. Em 2010, o ex-volante tentou ingressar na política, disputando as eleições pra deputado federal pelo PTB. Mas, com apenas 15 mil votos, o Vampeta não conseguiu se eleger. Então, hoje ele é presidente de um clube. Hoje ele consegue administrar mais o dinheiro dele também. Mas, ele teria muito mais fortuna se, lá, quando ele se tornou um jogador de futebol, ele tivesse realmente investido o dinheiro dele e não gastado com tantas festas. É claro, é maravilhoso gastar dinheiro com festas com os nossos amigos. Mas, a gente tem que sempre pensar no amanhã. O ex-lateral índio do Corinthians foi o nosso que ficou mais prejudicado financeiramente devido ao período que ele atuou pelo timão. O jogador falou que recebia R$1.500 e que foi roubado pelo clube. E ele jogou ao lado de grandes ídolos, como o goleiro Dida da seleção. E, em novembro de 2012, o Grêmio Esportivo Osasco contratou o lateral para a disputa da Série A3 do futebol paulista. Por três anos, ele morou e jogou em Seoul, na Coreia do Sul. Lá, ele defendeu duas equipes coreanas. E, em 2004, ele voltou para o Brasil e foi morar em uma residência em Poços de Calda, em Minas Gerais. Lá, ele é dono de um restaurante, é casado. E, em 2009, depois de encerrar a carreira dele por duas vezes, ele assinou um contrato com o Noroeste de Bauru para a disputa da Série A2 no Campeonato Paulista. E ele não teve muito sucesso com essa equipe. E ele foi transferido para o Remo do Pará em 2010. Cara, e em janeiro de 2010, o índio fez revelações bombásticas sobre o período que defendeu o Corinthians. Ele disse que o Corinthians pagava para ele R$1.500. E sempre foi R$1.500. E as premiações que os jogadores recebiam de jogos, de títulos, eram mais, assim, né? Mais gordinhas e aumentavam bem os rendimentos. Mas que ele realmente só começou a ganhar dinheiro quando ele foi para o exterior. E, inclusive, cara, ele falou que ele era muito ingênuo, que ele não tinha um empresário. E que, para completar tudo isso, ele tinha muito o costume de ficar jogando carta com os colegas do elenco ali, né? Do time. Então, eles também jogavam dinheiro. Então, ele acabava, que? Perdendo bastante. Cara, e pelo Corinthians, o índio fez 79 jogos e completou apenas 2 gols. Foi campeão paulista em 99, brasileiro de 98, brasileiro de 98 e 99 e mundial em 2000. Mas, eu acho que aqui também, né? No índio, faltou um pouco, de repente, para o sucesso dele no Brasil, ter realmente um empresário do lado, né? Claro que ele também gastou um pouco de dinheiro com alguns jogos, mas não acredito que isso tenha sido o ápice. É muito aquele negócio de que, quando tu tem um empresário do teu lado, alguém que te leve, sabe? Algum que saiba te vender. Tu faz o seu trabalho como jogador e alguém te vende, sabe? E, realmente, é muito importante ter um empresário do teu lado. E, cara, é triste, né? Ver que muitos desses jogadores poderiam ter uma carreira gigante pela frente. E por alguns erros, né? Algumas faltam, realmente, de administração. Ou, até mesmo, falta de ter alguém do lado. Ou, um erro, né? Como o Bruno, que foi cometido lá no começo, que estragou totalmente a vida dele. Mas, enfim, né? Vivendo e aprendendo. Galera, então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like, para a gente saber que você gostou desse tipo de conteúdo. E, até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho